Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo graças a Deus tá tudo jóia Galera, é o seguinte, nós estamos voltando hoje com Assassin's Creed Valhalla e os itens da semana Já que na semana passada eu não pude fazer, eu estava em descanso, viagem Refrescando a cabeça, peço desculpa pra vocês por não ter postado Mas eu coloquei nas redes sociais, quem acompanha já viu lá Hoje nós estamos de volta, toda terça-feira vocês estão ligados que a Ubisoft troca os itens da loja E vamos lá dar uma olhada, espero que vocês estejam bem, peço por gentileza Que já deixem aquele like trucidador que auxilia muito o trampo Compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que goste de Assassin's Que queira saber os itens da semana e bora lá, mano, sem enrolação, vamos ver Meus cumprimentos O que você tem para hoje? Ahn... Oh! Orra, mano! Olha aí, galera! Lua crescente, mano! Essa aqui é uma das armas que estão disponíveis, né? Na loja, num pack de arma, né? Inclusive, se eu não me engano, a gente fez até um vídeo Eu vou colocar o linkzinho aqui em cima para que vocês possam ver A gente fez o vídeo sobre essas armas São armas lunares Se eu não estiver enganado, são armas lunares Eu até tenho ali, mano, opala para pegar Eu acho que eu vou pegar ela, velho Aí depois... Isso, né? Na seleção diária Na seleção diária, pela primeira vez, pelo menos, né? Eu não me lembro dela ter vindo antes Pela primeira vez, nós temos a lua crescente Ponha seu alvo para dormir com o próximo acerto de ataques leves Após atingir uma... É isso mesmo, cara! A gente fez vídeo disso Quero que vocês vejam Basicamente, são armas do sono, tá? Então, tá aqui Por 120 opala, você leva ela hoje Amanhã, 10 horas e 59 minutos Da manhã, né? É o último horário A última oportunidade para você pegar Porque 11 horas da manhã já muda Agora, na seleção diária Perdão, na seleção semanal Né? Que vai ficar aí até a próxima semana Até a próxima terça-feira Tem dois itens bem interessantes aqui, ó A começar pela armadura de Berserker Galera, a armadura de Berserker Ela é excelente É muito bonita Inclusive, eu tenho usado muito em vídeos Em lives ultimamente, né? E caso vocês não tenham visto Eu vou colocar aqui para vocês Tá vindo bastante peça do Berserker Quem ainda não pegou, velho Corra pegar Porque, se eu não estiver enganado Isso aqui, eu acho que ele veio uma vez Uma ou duas Bom, não sei Não sei Não perca tempo, tá? Depois nós temos a vela Do Cavaleiro Izo Para mim, tipo, não importa Calda do tempo atual Tipo, para mim também Irrelevante Escudos de Berserker Para o Drakkar Também irrelevante Três peças de Drakkar Que bosta E aqui tem o escudo alado Esse escudo é legal Se eu não estiver enganado Esse escudo aqui é do pacote Da Valkyria Aumenta o ataque Temporariamente Depois que você apara Um golpe Olha aí que bacana, mano Putz, agora eu fiquei em dúvida, hein, mano Pega ou não pega A Lua Crescente, hein? Ai, ai, ai Eu vou pegar esse bagulho Um visual marcante Junto com um desenho eficiente Peguei Muito grata Pelo seu apoio Muito grata E aí, mano Reda é mulher? Grata Oxi, mano Eu sempre achei que Reda Era homem, pô Ele não tem cara de menina Bom, sei lá Rapaz Agora eu fiquei em dúvida, hein Bom, vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui, mano Vamos colocar aqui O Berserker Brabão Deixa eu tirar isso aqui Galera Esse é o traje do Berserker E esse Olha que da hora que é O peitoral Que tá disponível hoje Pra vocês pegarem, meu É o peitoral E a O cinturão, né A saia e tal Olha só Toda essa peça aqui É a peça que tá disponível hoje Eu acho ela maravilhosa É simples De boa Acho legal Não tem firula e ada Saca? Olha aí E vamos dar uma olhada Na arma Cadê ela? É a arma do sono Ué Cadê a arma, mano? Ai, ai, ai Será que eu passei e não vi? Ah, pronto Mano, só faltava isso Não, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Calma aí O que você tem para hoje? Oxe Não peguei? Tá, vamos lá Robusto está com a nossa runa da lealdade Eita Gente do céu, mano Esse jogo não para de dar problema, brother Vamos ver Eu não consigo Hã? Ô, mano Peraí, peraí, peraí Peraí Diminuiu minhas opalas Preciso ir andando agora Tchau Vá com seus deuses Ah, apareceu Ô, louco, velho Ô, louco Vou até entrar aqui de novo Vocês estão com esses problemas também, galera? Agora apareceu Aqui que sumiu, ó Imagina se eu meto louco e compro de novo Obrigada Ih, rapaz É menina mesmo Estou indo Se cuida Mas atualizaram isso Não falava isso não Segue em frente Continuarei aqui Bom Vamos lá Ô, que susto, velho Olha aí Agora sim, mano Ô, louco Olha aí Bonito, hein? Brabo, brabo, brabo O nome pode ser devido ao formato da lâmina Ou ao capricho do artesão Ao fitar o céu noturno Acertar o inimigo com ataque leve Aumenta o acúmulo O próximo ataque leve Que você acertar Após atingir o máximo de acúmulos Colocará o alvo pra dormir Nós vamos testar já já Essa arma, galera Ela faz parte Desse pacote aqui, ó Deixa eu colocar aqui pra vocês Ó, pacote de arma Tá aqui, ó Desse pacote aqui, ó Pacote de armas lunares O que nós pegamos é esse machado Né? Aí tem a espada também O arco E a foice 750 Rílics Lembrando também, galera Que saiu esse pacote de armadura, tá? Quem não viu Eu já coloquei no canal Tá passando o cardzinho aqui em cima Eu mostro pra vocês em detalhes Tudo sobre esse traje, tá? Nós já mostramos no canal Não só o traje em si Mas como os animais Cada arma O que cada arma faz, tá? Só darem uma olhada lá Beleza? Tem duas variações, ó São bem bonitas Tá, vamos ver qual é que é Esse lance de pôr a galera pra dormir, mano Mas, ó A arma em si, né? Opa Ela é bem bonita, cara Olha aí Bonita, né? Pelo menos eu achei bem bacana Bom Vamos lá testar Vamos ver qual é que é dela Opa Tinha posto o cara pra dormir ali, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês podem voltar aí, ó Vocês vão ver Ah lá Pôs o cara pra dormir Dormiu Opa Dormiu Olha lá Dormiu Só assassinar Legal, cara Legal Vamos lá Tomou Tomou Dormiu Dormiu Só que a gente não pode atacar ele logo em seguida, depois que dorme Vocês perceberam Vamos lá, meu amigo Beleza, beleza É, mano Arma do soninho Quem ainda não tem a arma do soninho tá aí, mano Não vai acabar Dormiu Olha lá Pôs pra dormir Chega E assassina Ah, legal Gostei, gostei Pôs pra dormir Pôs pra dormir Assassina Legal, galera Então é isso aí Essa é a arma do sono Que tá disponível pra vocês pegarem hoje Tá E na seleção semanal O item que eu aconselho vocês pegar É o torso da armadura de Berserker Beleza Comenta aí o que você achou Qual das duas você vai pegar Se é que você vai pegar Se você escolher uma ou outra Comenta aí o porquê Você tá pegando também Beleza, pessoal Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um forte abraço Tudo de bom Até a próxima Se Deus quiser Valeu Até mais Tchau Tchau